é mas eu não sei o que que você acha se vale a pena galera que nunca investiu em uma cripto olhar para esses x nesse momento vocês ficam mais ansiosos para comprar mais ou acende mais um alerta você tá comprando grande não só que foi só o comecinho tá só para te dar uma pitadinha do que vem pela frente que é pancadaria pura só que eu tô aqui só para te dar um outro recado também isso aqui ó existe um investimento que te dá 20 por cento de cashback papai foi checar e é real existe mesmo para quem é inscrito no canal tá Fabrício como faz para me inscrever é só clicar em inscrever não caiu o dedo nem nada nem dá choque E aí Fabrício aí que você acessa um bilhão.com.br barra cashback exatamente isso já cai direto no investimento que te dá 20 por cento de que tá Fabrício mas ele aí eu não quero não quero digitar nada vou te deixar o link aqui também para de ser preguiçoso inscritos no canal galera MR2 tamo junto fui eu posso falar de Bitcoin agora B quer falar de Bitcoin fala de Bitcoin eu vou falar o que vai ficar triste hoje ele comemora que eu quero eu quero o que a galera deixa não seja no Bitcoin né que seja nas ações não não é eu quero que ganhe da forma que as pessoas se sintam com vontade cara Bitcoin é aquela coisa manipulação de mercado de novo tem grandes novidades mas essa vez não foi o Elon Musk então temos novas pessoas manipulando mercado e que isso cara é o momento chorou ou vai traduzindo o pitch a música mas ela jamais me deixou mas basicamente vai rolar essa semana foi na segunda-feira à noite é a China a China para quem não sabe concentra as maiores mineradoras do mundo de de cripto a tanto em tamanho quanto em quantidade porque tem muita energia lá tem energia barata é possível você colocar mineradoras na China relativamente fácil facilmente perto das das usinas em questões geográficas então sempre teve muita mineração na China e aí a China vem algum tempo na primeira vez não é segunda na terceira na quarta na quinta a China várias vezes já tentou a fechar não fechar mas é prejudicar Bitcoin restringir a circulação etc e aí nessa semana ela deu duas tacadas a primeira que ela proibiu todos os bancos do país a fazer em qualquer tipo de negociação ou recebimento de dinheiro para exchanges ou que tivesse de alguma forma relacionado a Bitcoin e o segundo que ela disse que ia fechar e a cortar energia das mineradoras e por ser a região com a maior maior concentração mineradoras do mundo isso vem com uma porrada no ecossistema de que a China mais uma vez estaria comprometida a prejudicar o Bitcoin ou a restringir o Bitcoin etc preço caiu para caramba caiu muito ontem chegou a cair para o menor nível do ano inclusive né para lá de Janeiro abaixo dos 29 mil dólares mas também voltou muito rápido então não tem uma força compradora mas tá mesmo aqui para aquela coisa bem chata sabe tem dia que que sobe 10 por cento cai 15 sobe 15 cai 10 tá um negócio meio chato o que dá para entender assim a minha visão por trás é a China assim como outros vários países estão lançando suas moedas digitais né que é o digital tem projeto do Banco Central com real digital em vários governos e bancos centrais analisando tudo isso é claro que para eles a gente já começou aqui outros momentos o Bitcoin não interessa e nenhuma criptomoeda interessa querem justamente se você use a moeda estatal digital para que eles tenham mais controle tem mais registro das transações tem um total a lastro né da demissão etc e aí podendo um país já que não tem interesse no Bitcoin podendo prejudicá-lo ele acaba se valendo dessas dessas manobras esse primeiro ponto e tem que ser um país relevante lá que o Brasil crítico a Bitcoin não acontecer nada mas quando vai Estados Unidos Europa China Coreia do Sul Coreia do Sul tem uma tem mercado gigantesco de investimentos de investidores em cripto então isso acaba abalando bastante preços primeiro. Segundo. Tem várias teorias meio conspiratórias de que esses países ele já tem reservas em Bitcoin e que você tem a China como tem as maiores mineradoras e também tem alguns maiores investidores na China e aí muitas vezes pega um país que já não ela muito transparente é uma ditadura muitas vezes existe uma ideia de que é um conchavo de um o clubinho do governo falou meu solta aí uma uma a gente chama de fã de fã né que é fio a gente solta aí um fã de no mercado só para derrubar o preço para comprar mais barato então como é o mercado de novo que não é regulado que tem muita manipulação uma coisa é o elevado que ele te cabe de coisa coisa a China que ele te cabe de coisa não assim impacto é muito maior então também tem muito isso especula-se que tenha muito desse movimento por baixo dos panos de países e grandes empresas grandes corporações grandes investidores que vão acumulando nesses momentos e aí tem esses conchavos para derrubar o preço e assim eu acho super possível tá no mercado é muito e é incipiente ainda em crescimento e amadurecimento e muito suscetível a suas oscilações todas ou mais resumo da ópera não mudou absolutamente nada a gente continua amando Bitcoin inseto o e para o futuro está lindo maravilhoso e hoje inclusive foi o dia da primeira negociação do que btc11 que é o novo ETF no Brasil primeiro da América Latina só de Bitcoin porque o resto 11 que foi anterior não é de Bitcoin ele tem várias moedas o que btc11 é só Bitcoin que ele começou subindo acho que já mais de sete e meio por cento no fim das contas teve uma hora ali do dia que eu olhei que tava mais do que isso é mas eu fui olhar alguns detalhes também né E aí eu até queria te perguntar isso é uma pergunta que muita gente faz mas eu quero saber sua opinião eu sei que que você investe direto em cripto eu sei que você tem as suas rola de tudo mais mas muita gente pergunta tipo poxa esse vai ser puramente Bitcoin será que vale a pena eu testar as minhas emoções investindo em um que é para depois enfim talvez me dá o trabalho de abrir conta em uma uma corretora e comprar Bitcoin e tudo mais porque também essa questão do que btc você tem uma taxa de administração eu acho que é um dos anos e que é que talvez mais caros que a gente tem é 075 ao ano acho que a maioria cobra entre 030 mas ao mesmo tempo eu acho que é um e que é que tem uma volatilidade que pode trazer um grande retorno ou também né dá um retorno bem negativo então isso aí é um negócio arriscado talvez até se justifique mas eu não sei o que você acha se vale a pena a galera que nunca investiu nenhuma cripto olhar para esses e que é nesse momento eu já falei aqui repito eu sou um baita fã de etf eu acho que o primeiro passo de todo investidor quando possível deveria ser etf vai para bolsa de valores meu compra etf primeiro vai para bolsa americana etf vai para ouro etf vai para eu sou baita fã de etf então eu acho assim que para quem tá começando quer se expor de alguma forma quer conhecer a volatilidade quer conhecer o ativo quer entender se ele valoriza se ele vai sumir se ele vai quebrar se não vai compra etf abre o seu home broker não precisa abrir conta em uma outra corretora uma corretora de Bitcoin né o de cripto usa corretora que você já compra ação fundo imobiliário o etf bdr etc você compra esse ETFs tanto o resto 11 quanto que a BTC 11 são negociados na B3 regulados pela CVM autorizados pela CVM autorregulados pela B3 e acho muito legal inclusive te traz benefícios de não precisar se preocupar com custódia custódia guarda né chaves moedas as carteiras etc então para quem quer começar eu acho eu acho muito bom você falou da taxa de administração bea do 7.75 o resto 11 tem uma taxa de administração de 1.3 por cento ano é mais alta ainda quase não dobro né mas quase dobro porque o resto 11 como que ele funciona ele é um etf aqui no Brasil e comprar cotas de um etf em queima também da hashtag e esse etf de queima compra os ativos diretamente o que btc 11 não ele compra diretamente Bitcoin então ele não compra cotas de outro etf o que deixa a operação mais barata também não tem duas taxas de administração incidindo uma uma sobre a outra então mas assim eu acho eu acho muito legal e recomendo assim o lado ruim tem gente não gosta do etf por não ter as chaves né mas o lado só ruim que eu acho é a questão da volatilidade é o mercado que funciona 24 horas por dia e o etf já que passa o aluno Lucas Nogueira depois eu também quero tá depois do pitch é a única coisa que eu acho que para quem tem horizonte de longo prazo não faz menor diferença mas para quem quer um horizonte menor um risco seria o fato de você não poder negociar a fora do horário comercial porque se é um ativo por exemplo vai sentir o IPVB 11 eu bava 11 a eles funcionam durante o horário comercial mas a bolsa também só funciona durante aquele horário comercial então meio que o mercado fechado nada tá acontecendo entre aspas claro que muita coisa acontece reflete no preço no dia seguinte mas nada está acontecendo sendo negociado se você tem um ativo que negociado 24 horas por dia só que você só pode negociar transacional no horário comercial você fica um pouco a impedida de fazer algumas situações que alguns momentos pode ser bom outros momentos ruim se tá tudo caindo para caramba talvez seja bom você não vender no pânico naquele momento e quando abre no dia seguinte ou na segunda-feira o mercado já respirou e aí você não teve nenhuma queda muito relevante eu tenho questões boas ou positivas negativas a gente depende muito do perfil de cada um mas para quem tá começando eu super recomendo o Lucas Nogueira quem é que sabia que o nome do Pitty é Lucas Nogueira em comenta aí não quem sabia que ele é posso falar né também cara que ele é primo do sambista né o Diogo Nogueira ninguém quase sabe é verdade eu não soube eu acompanho as minhas e não todas mas o principal sucesso dele que você que fez mas pode falar Pitty não tem dúvida é o B eu percebi que você tendo um adorador de de criptos Nossa se despiram na Live o Fabrício mandou para mim mandou WhatsApp falou que tá tem que tá roçando tava roçando né roçando é quando você você tenta você tentar não acho que na verdade o mercado cripto ele estabelece eu conheço algumas faixas ali de de análise técnica que normalmente o Bitcoin não passava para baixo mesmo nos momentos mais tensos eu acho que você usou como exemplo a média móvel de de semana a média média aritmética deve ser né o exponencial não média média aritmética média aritmética de 200 semanas e cruzou para baixo e eu já fui treino durante cinco anos da minha vida e eu sempre tentei identificar alguns padrões de de comportamento e eu acredito que eu dei muito certo no boi no milho porque eles tinham um comportamento muito grande com relação a quando entrava na tendência e embora não precisava fazer mais bosta nem é o com relação ao e o boi o milho o contrato a empresa ela existe o Bitcoin ele não é tão palpável assim não tem não é tão visível assim não 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 tô zoando é dúvida mesmo é quando bate nessas médias vocês acham que vão vai na tendência contrária porque é um produto novo né você não consegue fazer um um back test tão grande de como funcionou no passado porque é muito novo e só não subiu então quando bate nessas nesse suporte digamos assim vocês ficam vocês ficam mais ansiosos para comprar mais ou acende mais um alerta assim eu tô tô fazendo uma pergunta de idiota mesmo sem cara vamos lá existe alguns era você concordar não concorda que eu não entendi nada tá aqui é cara existe há 10 ou 11 anos e assim tem por exemplo você pega essa média que você mencionou para quem não sabe né na análise gráfica tem várias formas de interpretar os gráficos né vários padrões e uma das técnicas é que você precisa usar as médias móveis e tem média móvel aritmética exponencial que é um monte a média móvel basicamente é né uma média do preço nos últimos períodos média móvel ficou muito famoso no vídeo né todo mundo fala do da média de móvel a essa média móvel que seria um fundo do fundo do fundo do poço de 200 períodos do semanal ela não foi perdida agora tá o que foi perdido agora foi a média de 200 dias mas ela não foi perdida ela funcionou muito bem no nas quedas de 2015 funcionou muito bem nas quedas 2018 e também nas quedas de 2020 do coronavírus ela sempre segurou o preço aí beleza são três eventos mas foram três eventos que o preço despencou 80% em alguns meses né no coronavírus despencou muito em poucos dias e poucos dias você vai ser mais 50 agora mesmo assim tá valorizando 20 por cento no ano a então Pitty acho que cara funciona bem quando a gente pega inclusive a valorização toda de outubro de 2020 para até 15 de abril foi quando começou a cair cara respeitou lindamente a média móvel de 50 dias assim mas perfeitamente ela corrigia na média de 50 subia corrigia na média de 50 subia fez isso 6 7 vezes assim lindamente mas eu sou mais cauteloso acho que quando bate nesse momentos a gente também viu no convite bateu na média de 200 afundou e subiu em uma semana só deixa uma sombra gigantesca afundou forte e depois subiu fechou na média de 200 mas isso afundou absurdamente então a concorda é um ativo um ativo muito recente ainda análise técnica ela tem evoluído mas não dá para tomar só análise técnica como como mantra e operar em cima disso tem outras questões aí relevantes baixa né não é um negócio que é cíclico igual uma commodity porque eu aqui operava ela ela nunca teve um ciclo de baixa é a porrada para e normalmente depois ela volta fica fica na verdade aí na hora vai ou entrar vendido né é na verdade até dá para você ver um ciclo de baixa depois do grande estouro né depois do grande bom Market que costuma demorado levar um dois anos ela entra no inverno que o pessoal chama de um ano então foi assim 2015 o ano inteiro depois 2016 2017 explodiu de valorização pode virar toda desculpa aí 2015 2016 estabilizou 2017 explodiu de valorização 2018 afundou absurdamente 2019 começou a subir um pouco 2020 explodiu de valorização agora tá entendendo o que que tá acontecendo 2021 então ele até tem sim esses ciclos e dá para operar vendido tem gente ganha muito operando vendido mas ainda é recente você tá comprando de valorização do grande não cara eu parei de comprar eu não vendi mas eu não tô comprando não como que tá o caixa da empresa o caso vai mantido também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí